Você lavou as mãos com sabão? Você secou? Que? Só tem legumes aqui dentro. Quem fez esse pitido saudável? Cunho. Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala. Que elefante? O emprego novo da mamãe. É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo. E a mulher elástica é a melhor opção. Melhor que eu?